Pra que que eu quero Uma sala com sofá se nem ligo a TV Pra que mesa de jantar se a minha fome é de amor por você Namora os seus olhos no porta-retrato Pra quebrar o gelo dessa solidão Pega o seu perfume rondando o meu quarto Pra enganar meu coração Nas contradições desse amor nada importa Tô um fim, tudo só pra te esquecer Pra que eu quero tudo isso em minha volta Se eu não tenho você Pra que que eu quero Me arrumar, trocar a roupa e sair por aí Se o seu beijo deixou marca em minha boca Quem vai olhar pra mim? Pra que que eu quero Esse amor dilacerado Pra me machucar Se uma estrela no meu sonho veio me dizer Você não vai voltar Namora os seus olhos no porta-retrato Pra quebrar o gelo dessa solidão Pega o seu perfume Pega o seu perfume rondando o meu quarto Pra enganar meu coração Nas contradições desse amor nada importa Tô um fim, tudo só pra te esquecer Pra que eu quero tudo isso em minha volta Se eu não tenho você Se eu não tenho você Tô um fim, tudo só pra te esquecer